Oi gente, hoje é sábado, dia 4 e eu tô aqui, já organizei aqui o quarto e vocês vão ver que ele tá diferente, tá? Algumas coisinhas mudaram e eu vou fazer vídeo pra vocês sobre toda mudança que a gente tá fazendo no quarto, então não se preocupem, mas a gente vai mudar ainda muito mais coisas, por isso que eu não soltei ainda no ar. Eu tô aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, peraí. Eu tô pintando aqui uns desenhos aleatórios que eu tô fazendo, enquanto eu tô estudando essas coisas aqui que o Carlinhos postou. Eu sou membro do Linkados, que é um projeto muito interessante que o Carlinhos fez, né? Quem não conhece o Carlinhos, pelo amor de Deus, gente, vão lá conhecer ele que ele é muito legal, eu amo ele desde 2013 que eu sigo ele, então. E ele tá fazendo um projeto e tal pra linkar criadores a empresas e ele dá várias dicas e eu tô aqui estudando pra fazer um conteúdo ainda melhor pra vocês. E eu gosto de ficar, tipo, pintando ou fazendo algum desenho aleatório enquanto eu tô prestando atenção em alguma coisa, porque isso me faz focar mais, isso me ajuda a focar. Então, de repente, às vezes as pessoas que têm mais dificuldade pra se focar, né, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade em focar em uma coisa só. Eu gosto sempre de estar focada em duas. Então, uma coisa que eu tô escutando, que eu tô prestando atenção e outra coisa que eu tô fazendo, ou seja, arrumando o quarto, sei lá, arrumando as unhas, sei lá, fazendo qualquer coisa. Então, quando é uma coisa que eu quero estudar, por exemplo, que é o caso desse conteúdo do Carlinhos, eu só tô, tipo, riscando e desenhando e se tem uma coisa muito importante que eu acho, eu anoto ali. Então, eu tô fazendo as duas coisas em paralelo e, ao mesmo tempo, isso me ajuda a focar. Amanhã. Bom dia, gente! Agora já são uma e meia, mais ou menos. Como vocês podem ver aí, eu já fiz algumas coisinhas, já organizei aqui as coisas. Agora eu tô renderizando o vídeo com o áudio, porque eu tenho que fazer isso antes de tá ele certinho. Bom, eu vou ver se o Gabi ia almoçar em casa, daí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer. Às tarde. Bom, gente, no fim já são dez e meia da noite. Eu não filmei pra vocês o almoço nem nada, mas a janta é igual ao almoço. E é massa com salsicha que o Gabi fez ontem, uma saladinha. Tô comendo no pote mesmo, porque já é o último, porque já tá acabando, a gente comeu no almoço, na janta. Hoje a gente teve que ir no super, porque tava faltando algumas coisinhas que a gente precisava. E eu não tenho conseguido vlogar em lojas, exos, supermercado e tudo mais, pra não ter que ficar muito tempo, assim, né, dentro do super. Mas, algumas coisinhas eu consegui tirar foto. Então eu vou pedir pra vocês, pra vocês irem lá no Instagram, me seguirem, que lá eu vou começar a postar, tipo, se eu for no super, sei lá, algum dia. Uma vez por semana, por exemplo, sei lá, o dia que eu for, eu tiro umas fotos de coisas que eu acho legal, a promoção legal, e aí vocês conseguem acompanhar lá. E assim, eu consigo manter uma coisa que eu sei que vocês gostam, que é o preço das coisas, né, que eu não tenho conseguido manter. Mas, de uma forma diferente, tá? E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz também. Além de coisas essenciais, assim, que a gente precisava comprar, vou mostrar as coisas diferentes que eu comprei. A gente comprou esse pacotinho do Warwick, que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto, que é esse aqui, Vanilla Creme, Essential Oils. Ele foi, esse pacote aqui, foram, é 2, é 7 euros, mas tá na promoção, normalmente é 9. Comprei isso aqui, ó. É uns bombons, ó, do Continente, que vem vários diferentes, e é legal pra poder provar. Vocês lembram que eu fiz um vídeo de doces, provando doces de marca branca, que era do supermercado, e marca normal. Então tem, tipo, um Twix do Continente. E nesse coisa tem, tipo, um Twix do Continente, tipo, um Snickers do Continente, um Prestigio, sabe? Eu quero provar todos. E é, tipo, um Kit Kat, eu acho, também. Não sei, mas eu vou provando, de repente, eu acho que é melhor mostrar pra vocês lá no Instagram esse também. Aí vocês conseguem ver se é bom. Eu vou deixar, além dos stories normal, vou deixar ali embaixo. Eu ponho comida, produtos. Eu vou deixar um highlight, assim, em preços também, ó. É essa batata aqui, ó. Ovos rostos do Continente. É sabor a ovo frito com presunto. Eu achei bem diferente. Vamos ver se é boa, né? Gente, hoje é terça, dia 7. E olha a gambiarra que eu fiz aqui pra gravar um vídeo pra vocês de tag. Olha, fiz toda uma estrutura. Sentei aqui toda errada. Minha perna tá até adormenta. Pra pegar essa parede pretinha aqui. Aí botei toda a estrutura. Botei a câmera aqui em cima. E eu tava morrendo de medo que ela tava caindo o tempo todo. Então eu tinha que cuidar. Agora eu vou ter que organizar tudo. Três dias depois... Idiota! Idiota! Não, eu ganhei um susto no jogo até agora. Só que não tem. Então vai levar, né? Só fica escondida. Não, não vai nada. Não, eu vou acessar o filho, então. Não, ela tem que ter a noção. Quem vai vir atrás... Tu vai ter que ser ganhada de volta. Minutinho. Minutinho, ele vai debaixo da cana. Pula o que me paga. Lega. Não, não, não. Vai sair correndo, sair correndo. Olha pro lado, mulher, pula a janela. Vai morrer, vai morrer. Não olha pro lado. Quem é pular a janela assim de lado? Esse jogo é sumiente, sabe? Eu não posso fazer nada. Eu não posso matar ele. Uma eternidade depois. Oi, gente. Hoje é dia. Eu nem sei. Que dia é hoje, sabe? Vem, eu vou te levar. Tá pegando. Ah, já sei. Hoje é dia 8. Dia 9 é páscoa, amanhã. Então hoje é dia 8. Hoje é dia 9 é páscoa. Dia 12? Não, hoje é hoje é 1. Dia 12 é páscoa. Desperdida que... Sei lá o que. O que tu tá fazendo aí de comida? O que tu tá fazendo? Ah, peraí que senão eu vou perder a mão. Tu já botou esse tempero ou tu já botou? Eu tenho um cadinho, mas não tem que pôr mais. Mintinha, limones, citomilho. E vai usar esse molhinho de bechamel. Mas não tem nada a ver com bechamel de verdade. Só pra dar um gostinho de molho branco. Enquanto ele tá fazendo a comidinha, eu vou atacar a loucinha. Quê? Espera que tenha mais louça a sair. Espera. Não, você não vai lavar a época. Eu tenho que lavar essas aí. Não começa agora. Não começa. Não comecei a minha presença aí. Já misturou tudo. Essa mistureba ficou bem na panela. É que não ia caber. Não, mentira. Muito bem. Já provou pra ver se tá bom? Quero só verinho. Mil anos depois. Oi, gente. Eu tô aqui. A gente veio no McDonald's. Aqui de Lesta, só que ele tá fechado. Tá mandando a gente ir no McDonald's muito perto da nossa casa. A gente foi num que é tipo cinco minutos. E o outro é dois minutos. Então, porque aqui em Lesta é mais bonito. Sabe, o... Tem o mar e tudo mais. Daí a gente ia pegar... Como a gente fez outra vez. A gente ia pegar e comer no carro. Porque a gente tem essa vista... Maravilhinda. Mas então a gente vai lá perto de casa. Só que lá perto de casa tem o Burger King também. Que é uma boa opção. E tem mais cupons agora também. Então, não sei o que a gente vai comer. O que é importante que eu acho que eu não falei pra vocês em nenhum vídeo ainda. É que eles estavam tomando uma medida. Que do dia nove ao dia quatorze. Ninguém podia sair da sua zona de residência. Então, é tipo como se fosse do seu bairro. Assim, então ninguém podia sair do nosso caso de Matosinhos e Lesta. Que é o nosso conselho onde a gente mora. Então, a gente tá andando por aqui. Né? Tentando se proteger mais. Porque a gente não vai sair do carro. E no nosso bairro. Então, é tudo muito perto. A gente não precisa se preocupar. Nossa zona. Nosso conselho. Imagina. Eles fizeram isso porque... Eles achavam que exatamente na Páscoa as pessoas iam se reunir com a família. Iam pra casa fora. Não sei o que. Então, eles queriam diminuir isso. Não vão se reunir hoje, mas vão se reunir daqui a noite. É. Não acabar a lei. Não pode. Eles têm medo de um novo surto depois da Páscoa. Pelas pessoas que a gente conhece, assim. Já teve gente que foi parada mesmo pela polícia e tal. Então, eles estão, tipo, nos pontos estratégicos. Pra que as pessoas não saiam dos seus conselhos. E pessoas que moram num conselho e trabalham em outro. Tem que levar um papel junto consigo, assim. Um papel que prove, né? Que trabalha num lugar e tal. E aí eles podem ver onde é que a pessoa mora também. No caso do Gabi, que ainda tá trabalhando. É mais difícil, né? Porque... É que o trabalho é no mesmo conselho que o nosso. O trabalho é muito perto. Mas nas entregas, por exemplo, que tu faz de vez em quando. Podia ser que isso acontecesse. Mas a maioria das entregas, tu falou que é essa mesmo, né? Então, não... Graças a Deus, não faz tanta diferença. Fecharam aqui a praia de Matosinhos. Tem a polícia, tudo, ó. Realmente não pode ficar na praia. Não correr, pelo jeito, nada, né? Seis horas e meia depois. Tchau, tchau, tchau.